Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje sem firula, sem muita enrolação, igual todo mundo tá fazendo mesmo. Só pra vocês saberem, Salvador Nogueira fez vídeo na madrugada, o Felipe Jaime já fez vídeo, o Izzy Nobre fez vídeo, tudo mais ou menos no mesmo esquema. Então eu vou usar a mesma tática que eles também. Vou fazer no mesmo esquema aqui, sem muita enrolação, sem vinheta em respeito ao Stephen Hawking. Vocês já devem saber, uma hora dessas, mais do que todo mundo, que esse dia 14 de março marcou a morte do cosmólogo, do físico teórico, de um dos caras, uma das mentes mais brilhantes que o mundo já teve, a mente mais brilhante da era moderna, pelo menos aquela em que eu vivi. Não teve ninguém tão brilhante como o Stephen Hawking, e ele morreu na madrugada do dia 14 de março na Inglaterra. Ele, algumas coincidências da vida dele, a vida dele foi marcada por muita coincidência. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1942, exatamente 300 anos depois da morte de Galileu Galilei. E ele morreu no dia 14 de março de 2018, que é o mesmo dia do nascimento do Albert Einstein, e ele morreu com a mesma idade do Einstein, 76 anos. Então, mais essas coincidências. Lembrando que hoje, dia 14 de março, nos Estados Unidos, nos países que usam a data trocada, é comemorado, comemorado não, né? É chamado de P-Day, que é o 314, por conta do número pi. Então, tudo isso aí cercando a morte do Stephen Hawking. Então, durante a madrugada aí, quem tava ligado, foi uma chuva de mensagens, de tweets, de tudo mais. Eu mandei aí vários também. E fiquei pensando, né, tem que ter um vídeo no canal sobre a morte do Stephen Hawking. Mas falar o quê, né? A gente podia ficar falando aqui durante dias, que não ia chegar nem perto do que foi a vida do Stephen Hawking. Então, eu resolvi resumir um pouco, resumi bem, tá? Resumi bem mesmo um pouco aí da vida dele, as passagens principais da vida dele. E no meio, eu vou falar algumas coisas aí, que espero que seja interessante pra vocês. Mas ele foi um cara aí espetacular. Já teve filme sobre ele, já teve livro sobre ele, já teve documentário sobre ele. Ou seja, teve tudo sobre ele. Bom, provavelmente, muita coisa que eu vou falar aqui vai ser chover no molhado. Mas tem que ter um vídeo aqui no canal, homenageando o Stephen Hawking. Porque eu gostei, eu particularmente gostava muito dele. Era fã incondicional dele. Embora tenha muita gente aí que desça o pau nele, que muita gente falava até que ele estava errado em várias coisas e tudo mais. Eu sempre achei muito interessante a postura dele. E ele tem um papel muito importante na divulgação científica, que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês. Ele, desde o início da vida dele, ele foi um cara, assim, fora de série. Já, né, com 17 anos, ele entrou pra cursar física em Oxford e tudo mais. Depois, em 1965, já vem, na verdade, antes. Em 1963, quando ele estava fazendo o doutorado dele, ele toma o primeiro grande baque da vida dele. Uma das primeiras grandes coisas da vida dele foi quando ele foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica. Que é a doença que, desde 1963, vem castigando o Stephen Hawking. Na época, os médicos deram pra ele, no máximo, dois anos de vida. E isso fez até que ele desse uma acelerada ali. Ele foi terminar o doutorado dele em 1965. E ele ainda não usava cadeira de rodas quando ele terminou o doutorado dele. E ele fez o doutorado dele. Foi no Expanding Properties of Expanding Universe. A tese dele de doutorado está disponível pra qualquer um baixar. Eu vou deixar a descrição hoje. Vai ser só uma chuva de links aí, tá? Então vai estar aí tudo aí na descrição. Eu vou deixar o título em cima e o link embaixo pra vocês. Então, tá aí pra quem quiser baixar a tese dele de doutorado. É disponível gratuitamente. Você vai lá, baixa o PDF e guarde. Porque isso aí é muito importante. Embora seja uma tese de doutorado que não é pra você ler assim. Não é tão simples, digamos. Mas isso aí aconteceu então em 1965, quando ele defendeu o doutorado dele. Ele desde sempre já era intrigado com essas coisas aí do início do universo. Buracos negros, singularidade, relatividade, física quântica. Tudo isso aí já tomava aí a cabeça do Stephen Hawking. O tempo foi passando, ele defendeu ali o doutorado dele. A doença dele começou a piorar, como os médicos realmente tinham avisado. Ele largou a muleta, ele usava a muleta e começou a usar a cadeira de roda depois. Em 1973. Então, ele publica o primeiro grande, o primeiro livro dele, na verdade, foi publicado em 73. É chamado Large Structure of Space Time. É um livro espetacular, eu não sei se tem ele em português, eu vou deixar aqui também o link pra quem quiser baixar o livro. É o livro, digamos assim, que projeta ele academicamente. Tá? Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar desse livro, porque uma breve história no tempo é como se fosse a tradução desse livro para o público leigo. O Large Structure of Space Time é um livro altamente técnico, mas tudo o que você precisa saber sobre buracos negros, singularidade, todas as deduções, fusão de buraco negro, onda gravitacional, tudo, tudo tá nesse livro. Só que é muito técnico, tem ali, ele começa descrevendo os espaços, né, os espaços relativísticos e tudo mais. Vale a pena consultar. Não vou falar que vale a pena você sentar pra ler esse livro, porque realmente é muito pesada a física e a matemática. Mas isso aconteceu lá em 1973, tá? O Large Structure of Space Time. Depois de muitos anos, quando ele foi publicar Uma Breve História no Tempo, ele até falou isso aí numa entrevista, que era meio que uma tradução desse primeiro livro dele para o público que era mais leigo, tá? E aí, quando chegar lá em 1988, eu falo pra vocês o que aconteceu. E nessa época, meados aí da década de 70, foi muito importante pro Stephen Hawking. Ele publicou o Large Structure of Space Time. Em 74, ele publica o artigo dele sobre a radiação Hawking. E em 75, ele publica na Nature um artigo sobre buracos negros podem explodir. Ou seja, ele foi nessa época aí, 74, 75, que ele fez toda essa dedução sobre o que é chamado de radiação Hawking. Então, só arrumando as datas aqui pra vocês, pra ficar direitinho, né? Em 73, ele publicou o livro dele, o Large Structure of Space Time. Em 74, ele publica na Nature o artigo Se os Buracos Negros Podem Explodir. Eu vou deixar o artigo aqui na descrição pra você. Eu vou baixar ele. Eu vou dar de presente pra vocês. O artigo tem uma página e meia, tá? Porque artigo científico, na verdade, é assim, né? Então, eu vou deixar aqui o artigo. E em 75, ele publica as partículas criadas pelo buraco negro. Eu vou deixar o artigo também aqui na descrição. Esses dois aí, a base da chamada radiação Hawking. Ele dizia, ele definiu, ele postulou e ele estudou, teoricamente, que os buracos negros, de pouquinho em pouquinho, podiam ir perdendo a sua radiação, até chegar o momento que eles evaporassem e podiam desaparecer. E, óbvio que isso levaria bilhões, talvez trilhões de anos pra acontecer. Mas essa época aí, meados da década de 70, isso aí, nós estamos falando muito antes de uma breve história no tempo. Eu tô contando aqui a parte acadêmica dele, tá? Esse meados da década de 70 aí foi crucial pra vida acadêmica dele. E a partir daí, ele se destacou muito por conta disso, porque ele falava coisas que iam contra todo um paradigma que existia. e ele chegou e ele demonstrou, teoricamente, tudo mais. Infelizmente, não teve comprovação observacional ainda, mas existem vários e vários estudos, e isso é discutido até hoje, tudo que ele propôs lá na tal radiação Hawking, tá? Muita gente pensa que a radiação Hawking é a tese de doutorado dele. Não é a tese de doutorado dele, tá? A tese de doutorado dele foi antes, foi em 1965. Isso aí são trabalhos que ele fez, que ele publicou posteriormente, tá? Então, estão todos aí na descrição para todos vocês. Então, essa era a vida dele. A partir daí, a partir de 1975, a doença dele começa a piorar muito, até que chega em 1985 e ele perde a voz. Foi quando instalam na cadeira de roda dele um computador pra ele sintetizar a voz do Stephen Hawking. Foi aí em 1985. E aí vem o instalo dele, ele pensou que ele estava prestes a morrer mesmo. Dei, porque desde 1963 falam pra ele que ele ia morrer logo. E a doença dele vem piorando. Quando ele perde a voz, ele pensou que ali tinha chegado a hora mesmo, que ia demorar muito pouco tempo. E aí ele resolve sentar e escrever o clássico livro que aí destacou ele, aí jogou ele pras multidões, que é uma breve história no tempo. Então, em 1988, acontece a publicação de Uma Breve História no Tempo, um livro que até agora vendeu mais de 10 milhões de cópias, um livro que é um marco na divulgação científica, por quê? O Stephen Hawking é aí que é o grande tchan dele, porque eu, por exemplo, gosto muito dele. O grande tchan do Stephen Hawking foi pegar conceitos que são extremamente complexos, extremamente complicados, muito complicados. Se falar de buraco negro, singularidade, início do universo, isso aí tudo é muito complicado. E numa breve história do tempo, ele conseguiu traduzir esses conceitos de uma maneira não tão complicada assim. Ainda não é tão simples a leitura, não. Eu tive que ler umas duas, três vezes aí pra entender bem mesmo. Mas ele conseguiu traduzir de uma forma mais, digamos, palatável, para que o público, em geral, pudesse entender sobre o que ele falava. E isso que foi o grande mérito do Stephen Hawking. A filha dele, a Lucy, conta um caso, até que quando eles... A hora do jantar era uma hora especial lá na casa dele, era a hora que todo mundo conversava e tal, e a personalidade dele era muito legal. Ele era um cara muito brincalhão, ele era um cara muito divertido. Isso aí, de acordo, o pessoal conheceu ele. Eu não posso, só porque eu não conheci. Mas a filha dele fala isso. E um dia eu estava lá na mesa de jantar, e uma criancinha de sete, oito anos, perguntou assim pra ele, Professor, e se eu cair num buraco negro? O que acontece comigo? E eles estavam comendo macarrão na hora, e ele falou, você vira um espaguete. Ou seja, ele estava falando ali da famosa espaguetificação, que o pessoal traduz desse jeito, que é o efeito que acontece quando uma estrela é sugada pra dentro de um buraco negro. A filha dele falou que na hora, os adultos não entenderam nada, as crianças aparentemente entenderam, ficaram felizes, e esse era o grande tchan do Stephen Hawking. Ele conseguia traduzir os temas muito complicados, muito complexos, buraco negro, singularidade, são coisas assim que se você olha a matemática, você sai correndo. Baixe o livro aí que eu falei, O Large Structure of Space Time, e dê uma olhada ali no que tem ali. Você não vai querer nunca mais olhar praquilo, basicamente. Se você não é da área, óbvio, isso você não gosta. Mas ele conseguiu traduzir isso. Então, ele falou isso, né, que o Uma Breve História no Tempo era aquele livro altamente técnico dele traduzido de forma palatável pra que todo mundo pudesse entender o que ele estudava e o que ele queria dizer com tudo aquilo. E ele passou realmente a mensagem, 10 milhões de cópias vendidas, foi realmente espetacular, uma obra de divulgação científica, e a partir daí, a partir de 1988, ele se tornou uma celebridade científica, que eu contei pra vocês a história que até então, até 1985, quando ele perde a voz dele, tudo que ele tinha feito era no âmbito acadêmico. E em 88, com a publicação de Uma Breve História no Tempo, aí sim que ele dispara aí pras mídias e tudo mais. E aí começam a gravar programa com ele, aí teve South Park, teve Family Guy, teve Simpsons, teve Star Trek, que é quando ele joga pôquer com o Newton, com o Einstein, com a turma toda ali. Teve vários... Teve disco também, se eu não me engano, o Pink Floyd também fez um disco. Teve... E aí teve o filme, depois de muito tempo, em 2014, 2015, teve o filme A Teoria de Tudo. Então, ou seja, a partir de Uma Breve História no Tempo, ele meio que deu aquela disparada. Virou realmente um fenômeno da mídia. Mas, não para aí, porque depois de Uma Breve História no Tempo, em 2001, ele publicou O Universo de Uma Casca de Nós, que é um livro muito bom, tá? E depois, em 2007, ele publicou a série de livros do George, que ele escreveu junto com a filha dele, com a Lucy. Então, é o George Key of the Universe, acho que chama, acho que são cinco ou seis livros que contam a história desse personagem, fazendo como se estivesse fazendo perguntas, aprendendo ciência. Ou seja, tentando atingir o público infantil. Mas, embora tenha todos esses livros aí de sucesso, eu particularmente gosto de dois livros dele, para mim são os melhores. Um deles é On the Shoulder of Giants, que ele faz, se você estuda física, se você está no segundo colegial, terceiro colegial, ou se você está no início da faculdade de física, compra esse livro, On the Shoulder of Giants, que ele resume a história ali dos principais físicos e astrônomos do mundo. Então, é esse aqui, um livro é esse aqui, On the Shoulder of Giants, é uma bíblia o livro, tudo bem que aqui está até making pocketbook, e é sobre os grandes trabalhos da física e da astronomia no mundo. Então, esse livro aqui, para mim, é um dos melhores livros dele. E o outro, para mim, é esse aqui, God Create the Integrers. Esse aqui é sobre os matemáticos. São dois, esses dois livros aqui, você não precisa de mais absolutamente nada. Você tem aqui todos os principais trabalhos da física, da astronomia e da matemática reunidos, tá? Então, para mim, essas duas obras aqui do Stephen Hawking, óbvio que uma breve história no tempo, aí pelo fato de divulgação científica, é realmente sensacional. O universo na casca de nós também. Tem o grande projeto, que eu acho que foi traduzido em português, The Grand Design, também é muito interessante. tem o Baby Universe and Black Holes, que vale a pena, eu vou deixar isso aqui também, para vocês baixarem, o Baby Universe and Black Holes, porque os primeiros capítulos, ele conta a história dele, como que ele lutou com a doença, como que ele, né, teve ali acesso à doença dele, como que ele, como que ele anunciaram para ele a doença, tudo que ele viveu com a doença dele. Depois ele fala dos trabalhos do Albert Einstein, esse cara aqui, ele era um admirador do trabalho do Albert Einstein, tá, é sensacional. E agora, né, ele virou um outro gigante aqui, para a gente subir nos ombros, e poder aprender, que é o que ele fala, né. Na verdade, isso aqui é uma frase de um astrônomo, né, que ele só aprendeu, porque ele pôde subir no ombro de gigantes, e ali no ombro de gigantes, ele olhou mais distante, e agora a gente tem um outro gigante aí, para subir no ombro, que é o Stephen Hawking. Então, para mim, esses dois aqui, On the Shoulder of Giants e God Create the Integra, são os melhores livros que tem de ciência. Se você quer estudar ciência, está aqui, ó. Todo o material que você precisa, o básico está aqui. Daí, daqui para frente, que você acha que não está o básico, aqui tem toda a relatividade, tem toda a mecânica celeste, está tudo descrito aqui. E se você tem problema com a matemática, você vai no God Create the Integra, que tem lá toda a matemática descrita também. Então, e o Baby Universe and Black Holes, eu vou deixar aqui na descrição, para vocês baixarem, porque vale muito a pena, conto muito da história do Stephen Hawking. Depois de tudo isso, a doença dele só veio piorando, ele começou a parou, ele praticamente parou de mexer tudo, a última entrevista dele, eu vou deixar aqui também, daqui a pouquinho eu vou falar dela, ele só estava mexendo um músculo da bochecha. Eram alguns músculos do rosto só, que sobraram para ele mexer, e mexendo o músculo da bochecha, que as coisas eram traduzidas ali para o computador. Então, a doença dele veio piorando, veio degenerando muito mais, mas mesmo assim ele não parou, né? Ele entrou junto com o Yuri Milner, com o Mark Zuckerberg, na Breakthrough Initiative, lembrando que tem a Breakthrough Starshot, que era contactar o Breakthrough Starshot, Breakthrough Listen. Uma de contactar extraterrestres, que ele sempre falou disso, e a outra de você mandar naves para visitar sistemas planetários próximos. Então ele estava envolvido com essa empresa, digamos assim, né? Ele era a parte científica da empresa, junto com o Yuri Milner e com o Mark Zuckerberg. Ele continuava dando palestras, aulas e tudo mais. Ele tem o festival dele, chamado Star Muse, que acontece uma vez por ano. Acontecia aí durante muitos anos, onde ele sempre aparecia, dava uma palestra, e pessoas ligadas à música e à ciência também iam lá e davam palestra. Era tipo uma semana lá na Inglaterra, falando sobre tudo isso. Muito legal o projeto Star Muse, que ele mantinha também. Então, sábado, eu trouxe aqui, o que é considerado a última entrevista que o Stephen Hawking deu. Ele deu a entrevista para o Neil deGrasse Tyson, fazendo parte lá do Star Talk Show, que é aquele programa que o Neil deGrasse tem. O Neil deGrasse foi lá e entrevistou o Stephen Hawking. O programa foi ao ar no dia 4 de março. Foi ao ar. E vai ficar aqui também na descrição. Tem um programa completo para você assistir. Se você não conhece o Star Talk Show, você está perdendo tempo, entra aí para assistir, porque é muito legal mesmo. Vai ficar tudo aí na descrição. E eu falei no vídeo de sábado, mesmo sem saber de nada, mas olhando ele assim, e não por estar assustado, porque é um cara que a gente acompanha sempre. E eu até falei, se eu voltar lá no vídeo de sábado, você vai ouvir eu falando que ele estava muito debilitado. Ele estava com uma aparência já bem debilitada. Não sei se tem alguma coisa a ver, não sei. Nada disso. Foi só uma percepção minha no momento. Mas foi a última entrevista que ele deu, então foi para o Neil deGrasse Tyson, no Star Talk Show. E o Neil deGrasse estava super comovido pelas redes sociais essa madrugada, postando muita coisa, porque o cara encontrou com ele dez dias antes dele falecer. Ou seja, é uma perda irreparável. Ele não tem nem o que falar muito. Eu resolvi ir por essa linha aqui, diferente do resto do pessoal. Eu resolvi fazer esse resuminho aqui. Resuminho, tá? Resuminho pequeno do que foi a vida dele, falando aí dos principais livros, das principais coisas que ele fez. Tanto antes, né, de virar uma celebridade, antes do Uma Breve História no Tempo, como depois também, tá? Ele tem essas duas fases da vida dele. Tem a fase bem acadêmica dele, e depois a fase que ele vira realmente divulgador científico. Então é muito triste você receber uma notícia dessa, porque é um cara que você gosta, que você acompanha, que você li tudo que ele praticamente escreveu, não só livro, mas li artigos também dele, vários, entendeu? E concordo com muita coisa dele. Tem muita gente, como eu falei, que sempre fala, ah, ele tá errado nisso, naquilo e tal, que é igual o Einstein, que até hoje tem um monte de gente que fala que ele tá errado, mas nem vou entrar nesse mérito agora. Espero que vocês também não entrem aí nos comentários em respeito, em homenagem ao Stephen Hawking. Vai ficar um vazio, um vácuo, né? Talvez, vai ficar aí talvez um buraco negro foi criado no conhecimento que a gente tem. Vai ficar terrível, porque as ideias dele eram realmente sensacionais, embora ele tivesse muito debilitado, a cabeça dele não parava de funcionar, e ele continuava publicando. O último livro dele, se não me engano, foi de 2016. Isso mesmo. O último livro que ele publicou foi em 2016. É um livro preto. Eu tenho ele, mas ele não tá aqui na mão pegar. É um livro preto, onde tem as lectures que ele deu na BBC. Estão todas ali resumidas. É só sobre buraco negro. Tá? Então, é um tema intrigante, totalmente fascinante, ultra, mega complexo, que é falar de buraco negro. Não é a coisa mais simples do mundo. Início do universo, destino do universo. Tanto que, se for resumir, tem três coisas principais que o Stephen Hawking lidou. As três coisas são praticamente impossíveis de você explicar facilmente. Uma é a radiação Hawking. A outra é o que eu falei no vídeo passado, o que aconteceu antes do Big Bang, que é a No Boundary Proposal. E a outra é o paradoxo da informação. A perda de informação nos buracos negros e tudo mais. São três coisas que ele trabalhou a vida toda e são três coisas que são pouquíssimas as pessoas que entendem sobre isso. Eu posso te garantir. É difícil você achar alguém que entenda, porque a base física que você tem que ter por trás disso, pra você ter um mínimo de noção do que tá acontecendo, é muito grande e não é física básica, né? Eu tô falando... O básico que você precisa é uma física já muito, muito avançada, não é uma física básica. Então, por isso que é um tema muito complicado. E por isso, repetindo de novo, que ele tem todo o mérito de ele pegar esses temas extremamente complexos e transformar numa linguagem para o público, não só para o público adulto, mas também para as crianças. Então, e o jeito dele, ele era um cara que parecia ser um cara muito legal, todo mundo falava que ele era um cara muito legal, muito animado, muito brincalhão. Ele costumava fazer apostas, né? Então, ele, o Kip Thorne, faziam apostas, quem que ia ganhar, e aí trocavam coisas, entendeu? Ele era um cara muito animado, muito brincalhão mesmo, e esse era o espírito dele, que era muito interessante. Os filhos, né? Todos os filhos falam disso. Os três filhos que ele teve falam disso aí. E ele quer colocar na lápide lá dele a equação da radiação de Hawking. É uma coisa que ele pediu, aparentemente. Se não for fake news, espero que não seja. Mas o pessoal tem divulgado aí que ele quer colocar na lápide dele a equação da radiação Hawking. Então, está todo mundo muito consternado, muito triste, todo mundo abalado, tá? Nem sei se isso aqui ficou muito bom. Eu resolvi fazer desse jeito, passando aí um pouquinho pela vida dele, falando algumas coisas interessantes, alguns livros, principalmente, que foi a obra principal que ele deixou. Como eu falei, tudo vai ficar na descrição. A descrição hoje é uma chuva de links para você. Então, se você gosta do Stephen Hawking, você está conhecendo ele agora, baixe tudo aí, guarde tudo, porque vai valer muito a pena, tá? É um cara que deixou um legado aí muito importante para todo mundo, muito importante para a ciência, para a física, para a cosmologia, para a astronomia, para a divulgação científica. E para a humanidade, que ele tinha pensamentos muito interessantes aí, né? Que a humanidade não vai durar... Precisando encontrar um outro lugar para ir embora, porque a humanidade não vai durar mais mil anos, mais seiscentos anos. Ele falava todas essas coisas. Óbvio, tem muita coisa que tem que tomar cuidado que tiravam de contexto do que ele falava. E isso tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Mas, afinal, ele estava vendo ali a realidade, né? Se a gente não cuidar do planeta Terra, isso aqui vai acabar, então a gente tem que procurar um lugar para fugir. Então fica aí, meu vídeo aí. Deve ter ficado super longo o vídeo, tá? Espero que vocês tenham paciência. Se vocês assistiram até aqui, vão nas redes sociais e coloquem... Vamos pensar aqui numa hashtag HipHawking. HipHawking. Pronto. Coloca RPHawking tudo junto, que eu vou saber que vocês vieram daqui e que vocês viram o vídeo até aqui. Espero que vocês vejam. Tem muita informação aí que eu acho interessante e relevante da vida do Stephen Hawking. Então é isso aí, pessoal. Professor Hawking, descanse em paz. Estamos aqui. Vamos continuar levando o seu legado. Vamos continuar estudando tudo o que você deixou para a gente estudar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito, like, compartilha, favorita, se inscreve, comenta, faz todo aquele pacotão lá. Obrigado e fui.